Cruzamento das ruas Almirante Tamandaré e Piauí, no bairro Matinha, zona norte de Teresina. Aqui os acidentes são constantes e até com vítimas fatais. O proprietário tomou uma atitude reprovada pela prefeitura. Construiu barreiras de concreto em forma de manilhas. E foi o que salvou os funcionários e o proprietário nesta manhã. E a prefeitura ainda quer que eu tire essas manilhas daí. Queria até me multar porque eu botei essas manilhas. Se não fosse a proteção? Se não fosse a proteção? Teria entrado o carro, estava morto, né? Estava invadido aqui? Estava invadido, exatamente. Tinha muita gente agora, no momento? Tinha, tinha dois clientes aqui no balcão. Tinha clientes aqui? Tinha, tinha. E vocês? E a pessoa montando os carrinhos lá, o nosso trabalho é com a gente aqui, o funcionário, né? E não morreu porque Deus e essa proteção aí, né? Uma cena inusitada. Duas caminhonetes se envolveram no acidente. E no meio de tudo isso, um mototaxista que transportava uma cliente. Por sorte, não saíram feridos. Eu não sei nem explicar nenhum. Não, não. Porque quando eu recorri, quando eu acordei, aquele carro estava dando bala na minha frente. Não sei nem explicar eu. Pode até sorrir agora, né? Mas não foi brincadeira, né? Pelo tamanho do... Do estrago material aí, né? O cara olhar para a canela, ver só isso aqui, o cara tem que sorrir mesmo, pedir graças a Deus, pedir adeus, né? Tem pancada ali, ó, tem uma pancada aí na canela, né? Tem que ter que dizer graças a Deus, graças a Deus. Uma das picapes invadiu a preferência do lado da Almirante Tamandaré e a outra foi parar justamente sobre as manilhas de concreto. Os carros de mão, que estavam expostos do lado de fora da loja, também foram destruídos. Os motoristas, que sofreram ferimentos leves, não quiseram gravar entrevistas. Porém, a falta de uma sinalização adequada é a principal causa de tantos acidentes no local.